Olha, eu acho que eu vou escolher assim, furar a bolha é uma coisa que a gente está tentando fazer e acho que está conseguindo um pouco, é desafiante total nesse mundo internético, onde a gente está precisando identificar cadê as pessoas que têm não sei quantos mil seguidores que podem chegar para a gente para poder replicar isso para outros públicos. Isso é uma coisa que a gente tem batalhado com sinceridade, com honestidade, pegar multidões, não é isso. É chegar com qualidade, chegar com informação, chegar com diálogo. É claro que não dá para você dialogar com multidões, mas você conquista novas pessoas e cria novas multidões a partir da conscientização e da boa informação. Não é um meme, não é uma frase, é um processo. isso aí é um desafio grande, mas a mensagem que eu queria deixar um pouco inspirada na minha reticência em dizer qual era o problema com o movimento feminista, é uma mensagem para as esquerdas, para os partidos de esquerda, para os movimentos feministas de esquerda, para o pensamento de esquerda brasileiro, está acuado, está acuado. Tipo assim, esse é um tema proibido, não vamos tocar nesse assunto, vem aí as eleições, isso não dá voto. Isso a gente ouve eleição atrás de eleição e parece que esse problema piora em vez de melhorar. A gente nunca acreditou nisso, que é não enfrentando a discussão que a gente vai conquistar voto. E eu acho que esse enfrentar a discussão, ele está embarreirado nas esquerdas brasileiras. isso de desqualificar o que tem sido conceituado como pauta identitária, uma minimização da importância de pauta que é fundamental para a população. Com isso, a gente escorrega na política sobre o meio ambiente, a gente escorrega nas políticas para a saúde de todas as mulheres, para a justiça reprodutiva e outros temas que ficam empurrados para debaixo do tapete em nome de um não sei o que que é enquanto a sociedade se deteriora. Você está sem voz, Glauco. Fica a mensagem, então, que é muito importante mesmo, porque a gente tem que encarar esse e muitos outros temas que ficaram, que às vezes eu fico percebendo, Ângela, que nos anos 90 era mais fácil conversar sobre alguns temas que hoje acabam ficando embarreirados, dentro da própria esquerda. Exatamente. Dentro da própria esquerda. É tipo assim, governo Lula, pelo amor de Deus, não mexam com Lula, deixam Lula. Como assim? Como assim? Política disputa. O Lula e a Janja precisam ouvir tudo o que a gente tem a dizer e dialogar com a gente, façam-me em favor. Assim como o Partido dos Trabalhadores, como outros partidos que apoiam o governo de esquerda, o partido de esquerda que apoia o governo. Porque está tudo bem, tem aí uma composição política, mas que democracia a gente constrói em cima de uma... esse tipo de composição que vira uma imposição à direita. Aí complica.